Parado! Isso é um sequestro! Você só vai sair daqui depois de assistir esse vídeo! É brincadeira! Não tem bala aqui? Nossa, você tira na minha cara, véi! Hello gamers do mundo todo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando Games. E quando eu falo pra vocês aí que o universo dos games é uma doideira... Eu não tô só brincando não, velho. Essa maluquice aí não se trata só de jogos bizarros fora da casinha não que a gente vê por aí. Mas sim de coisas bizarras que acontecem fora dos jogos. E se eu te falar que tem muito bandido aí que tá usando controle de videogame pra cometer crime? Você sabia disso? Bota na tela! Bota na tela! Ó, cara, é tão ridículo que tipo assim, não dá nem pra acreditar, velho. Só que é verdade e eu posso provar. Duvida? Então, ó, fica aí que eu vou te contar aí o caso do cara que foi preso com uma arma de videogame... Por causa de uma arma de videogame e entrou pro Guinness, velho. A gente falou disso aqui e a gente vai falar um pouco mais desse caso no vídeo de hoje. Cola aí! Piu, 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 piu! Ah, o mundo gamer! O mundo gamer é um lugar onde tudo pode acontecer. E a conexão dele com o mundo do crime, infelizmente, é terrível, mas é engraçada ao mesmo tempo. A gente já citou aqui esse caso na lista de recordes bizarros. Mas eu achei tão legal que eu decidi trazer como curiosidade pra explicar tudo certinho pra vocês. Ainda mais porque vocês pediram também muito nos comentários pra saber um pouco mais. Então pega a pipoca, senta aí que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Vamos lá então. Num belo dia, ou sei lá, não tão belo assim, né? Mais especificamente no dia 21 de fevereiro de 2009, um homem invadiu uma casa 3 horas da manhã na cidade de Samambaia, que fica lá no Distrito Federal, pra cobrar uma dívida de 42 reais de uma das pessoas que moravam lá. E acabou mantendo todo mundo refém por 10 horas. Até aí, beleza. Deu pra entender que tava uma situação meio merda. O que eu quis dizer é que não tem, assim, nada muito estranho até o momento, né? Tipo assim, tá ali, ok. Ok, situação de sequestro, ok? Ok. A polícia disse que ele tava armado, com facas e uma arma de fogo também. E é aí que o negócio começa a ficar esquisito. Porque a pistola dele parecia muito uma Light Phaser do Master System. A gente inclusive falou da Light Phaser aqui da Master System no vídeo da História dos Paralelos também. Clica aqui pra você assistir. Não perde também que é um vídeo muito massa. E aí, o cara soltou as três pessoas pela manhã do mesmo dia, foi detido e a arma foi levada pra perícia, porque segundo os policiais, não tinha como saber se era mesmo de brinquedo olhando de longe. Então ele ia passar, tipo, por uma arma, ia passar por um exame de capacidade de tiro. E principalmente, porque mesmo parecendo fake, existem armas que recebem skins de brinquedo, mas disparam projetos de verdade. Vários especialistas em jogos aí disseram que, mano, não tinha como não reconhecer que, tipo, era uma Light Phaser. Tem um colecionador, o Morse Alves aí, que ele tem mais de 140 aparelhos. Ele disse pro G1 que dava até pra ver os detalhes da arma. Tipo, um tracinho vermelho embaixo do nome da arma, tá ligado? Mano, como? Como? Por outro lado, o jornalista Gabriel Morato e o autor do livro Os 100 Melhores Jogos, Fábio Santana, eles tinham uma opinião parecida com a da polícia. Falaram que, pra eles, também não dava pra identificar na foto, não. Tava tão de longe, não dava pra entender se era ou não. Se o objeto era realmente uma Light Phaser ou não. Cara, o G1 entrou em contato até com a Tectoy, velho. Fabricante do Master System do Brasil, pra ver se eles conseguiam dizer se era mesmo uma arma deles ou não. Mas, não receberam nenhuma resposta conclusiva. Então, tipo... O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro. Não sei. Na época, as pessoas até debateram bastante esse assunto em vários blogs na internet. Na época dos blogs, não tinha YouTube, era tudo nos blogs. Muita gente achava que claramente se tratava da arma da cega, enquanto outros defendiam que o modelo era diferente do que foi lançado no país. Eu, de longe, vi com o Rolandinho. A gente meio que olhou e falou, mano, tava meio na cara, tá ligado? Mas, não sei. Brasil, né, velho? Tudo pode acontecer. O cara colocou uma skin. Skin da vida real, sei lá. Comprou o passe de batalha da vida real e ganhou a skin da arma. Sei lá, velho. Vai saber. Cara, a notícia tomou proporções gigantescas. Chegou a aparecer num monte de site gringo. No Kotaku. No Destructoid. E, claro, que a galera não perdeu a oportunidade de fazer piada e meme. Obviamente. Usar a imagem do bandido numa montagem com alvos na tela, se referenciando a função da arma no console, tá ligado? E que ficou, tipo assim, ficou bom pra c****, velho. Segundo a irmã dele, que ajudou nas negociações, ele já tinha um histórico de usar drogas e tal. Então, sei lá, às vezes o cara tava loucão ali, pegou, falou, mano, vou com essa arma aqui mesmo e vou lá cobrar, tá ligado? Tipo, às vezes nem ele sabia que era uma arma de videogame, sabe? São muitas questões que a gente nunca vai saber a resposta, incluindo a conclusão do inquérito. Porque depois disso, não se teve mais notícias do caso, do que aconteceu e tal. Mas, o cara aí, o querido ladrão, entrou pro livro dos recordes, velho, como o maior impasse policial com periférico de videogame. Acredite se quiser, parceiro. O cara tá no Gui, o cara foi pro Guinness. Maior impasse policial com periférico de videogame. Mano. Cara, e por incrível que pareça, esse não foi o único caso aí da bandidagem gamer que aconteceu por aqui. Em abril de 2015, uma dupla de assaltantes foi presa em Itanhaém, em São Paulo, depois de abordar uma jovem e levar todos os seus pertences. Dessa vez, a arma que eles usaram foi uma imitação da pistola Desert Eagle, que era usada nos jogos de tiro lá do Playstation, do Playstation 2 e de Saga Saturno. O pior disso, é que a pirata não era muito ruim não, velho. Ela tinha até um sistema de recuo e mira laser regulável, tá ligado? Quando os cabos estavam ligados. Então o negócio funcionava massa. Só que não parou por aí. Em junho do mesmo ano, outro bandido gamer aí foi preso em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois de assaltar uma pessoa, usando um controle de Playstation 2. Não! 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 O Wallace Albuquerque da Conceição, de 28 anos, foi preso em flagrante pela segunda vez em quatro meses. O cara nem se esforçou, tá ligado? Pra arrumar uma arma igual aos outros, tá ligado? O cara usou uma arma de... Isso é um assalto, meu analógico! Eu vou usar, eu vou usar Quick Time Event do God of War! Eu vou te bater, velho! Toma, cuidado aqui, ó! E, mano, já deu pra gente perceber aí que de vez em quando os criminosos decidem usar os videogames de uma maneira um pouco bizarra aí pra tentar fazer outras coisas além de jogar um Fortnite com os parza. Até o cara sai com... Ele sai na vida real e fala, mano, eu vou fazer o GTA da vida real, tá ligado? Então, mano, é que nada disso, obviamente, se repita aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, velho, né? Porque a gente já tem esse tabu, né? Dos games, a galera sempre tenta usar principalmente no Brasil, né? A galera tenta usar muitos games pra... Ah, como o cara é violento, ele joga videogame e tal e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí quando a gente vê esses casos ainda se a gente tentar justificar, é pior ainda, sabe? Então o cara só usou uma ferramenta um tanto quanto inusitada para cometer, infelizmente, uma infração ruim. Mas, mano... O negócio de Playstation 2, eu acho que não passaria nunca como arma nem como faca, a não ser que você taque na cabeça de alguém, tá ligado? Se você usar como... Eu acho que se tacar, aí dói, velho. Deixa a vida sair. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com esse clima um pouco mais leve. Deixe aqui nos comentários mais curiosidades gamers que vocês querem que eu faça, mais investigações gamers que vocês querem que eu traga aqui e coisas que você acha legal. Lembrando, se vocês gostarem de um vídeo da lista, fala, pô, Gable, fala mais disso aqui, eu posso trazer para esse vídeo de segundo e falar mais sobre aquele tema em específico e sempre completar um vídeo com o outro. Beleza, rapaziada? Um beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal e passar esse vídeo para os seus amigos, beleza? Valeu, um beijo e até mais. Fui! Tchau!